Olá, meus amigos, seja muito bem-vindo ao meu canal, tá? Vocês vão assistir comigo aqui uma cirurgia inédita, um celino, que caiu no sétimo andar. Ele sofreu fratura praticamente com os quatro membros, mas além disso, teve uma fratura de mandíbula, nós vamos corrigir daqui a pouco, mas o que eu quero mostrar pra vocês é esse evento aqui, ó, que é comum quando o gato cai de uma altura muito grande e ele abriu o palatino aqui, tá? Da região maxilar. Isso aqui precisa ser fechado, tá? Se não, esse paciente vai sofrer a vida toda com os pirros, vai sofrer com alimentos entrando aqui, infecções. Então vocês vão aprender comigo aqui como é que é feito essa cirurgia para você, meu colega veterinário, estudante, futuro veterinário e também os leigos que têm animais e que vão no YouTube buscar, entendeu? A cirurgia que muitas das vezes acomete seus pets. Isso aqui chama-se fenda palatina de origem traumática, tá certo? Eu estou fazendo aqui a retirada de alguns fragmentos ossos, que é muito comum ocorrer aqui, tá? E vocês vão assistir como é que nós procedemos isso, tá bom? Agora, antes que vocês fiquem curiosos para acompanhar a cirurgia, por gentileza, tá? Se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e não se esquecer de dar um joinha, porque se você não der um joinha, se você não der um like no vídeo, o Google não vai referendar essa cirurgia para ninguém, ok? Então eu te peço essa gentileza de você não se esquecer de referendar ao Google através do seu like, tá? Claro, se você gostar, né? Você pode não gostar, tá? Aqui a gente começa assim, eu tenho que fazer isso, porque esse tecido, ele é inextensivo, né? O palato, esse tecido, ele é inextensivo. Você não pode fechar isso aqui, entendeu? Com pressão. Com pressão. Então você tem que fazer um descolamento desse tecido aqui na lateral dele. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso assim, ó. Ó. Eu faço uma incisão aqui. Eu faço uma incisão aqui, ó. Isso. Na lateral. É uma cirurgia muito puenta. Para quem não está acostumado com ela, tem que se acostumar. Isso. Isso pode ser. Ok? Aqui tem um grau hemorrágico bastante intenso. Ok. Essa região aqui mais caudal do palato, ele é um pouco mais extensivo, né? Mas aqui, é fundamental esse descolamento aqui, ó. Fundamental ter esse descolamento, ó. Está enxugando. Pode colocar aqui uma gasinha aqui, ó. Espera aí. Tira um pedacinho de gasa. Metade dessa gasa aí. O osso palatino, você não tem como corrigir. Se você corrigir o palato, já está muito bom. Deixa eu ver aqui. Isso. Mantenha essa telha aí. Isso. Essa. Isso. E o Cisabela. Nossa, que delicadinha. Mérdico. E o Cisabela. E o Cisabela. Pode manter uma pressão mesmo aí, enquanto eu faço o levantamento aqui, ó. Isso. Isso aí. Já estamos atingindo o nosso intento de descolar esse tecido aqui e levá-lo até lá local. Está precisando de descolar esse tecido aqui. Está precisando de descolar também? É uma gasinha aqui. Aqui, ó. Essa gasinha está chata. Aqui, ó. Fica fazendo uma pressão tão incrível assim, e ela... Isso. Sim. Trabalhar na boca de um felino é um negócio muito complicado, é uma cirurgia bastante tensa. Agora vocês vão acompanhar comigo aqui o processo de fechamento. Primeiro, falta soltar aqui, ó. Espera aí. Aqui também. O dela foi muito grande, a abertura foi muito grande, em geral, é uma fendazinha de nada, né? A dela foi muito extensa, entendeu? Então, essa pincinha aqui, lindinha, por favor. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Aqui a gente não pode ter a mão solta não, tem que ter a mão firme, o bisturi não pode escapar nunca da tua mão, senão o estágio é grande. Eu vou começar a fazer. Porque, infelizmente, a gente já tem que antecipar que não vai ser um fechamento tão perfeito em virtude do grau de abertura da fenda palatina. Então, aqui, ó, aqui o verdadeiro ponto, ele tem que ser cruzado, ele tem que ser não protagonista, simples. Algum detalhe tem que ser observado. Você tem que fazer de tal maneira que o seu nó fique na lateral, não no meio da tua ferna, tá vendo? Eu tô usando, ó. Ok? Eu tô usando aqui o fio Vicryl 3-0, que é um fio bem resistente e ela não vai precisar ser retirada, ele não vai precisar ser retirado e o organismo aceita bem. O pessoal tem reclamado que eu ando um pouco sumido do meu canal, mas eu tive um problema vocal muito sério, calo nas cordas vocais. Mas eu quero dizer pra vocês que eu já estou voltando em alto e bom estilo. Em breve vocês verão muitas novidades no meu canal, viu? E não se esqueçam de compartilhar esse vídeo com seus colegas. Tá? Pode cortar. E não se esqueçam de compartilhar esse vídeo com seus colegas. Tchau. 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 Olha aí. Tchau. Vou levar um pouquinho menos. Pode ir nela. Isso, não é mais, mais. Mais, ainda mais. Isso. E aí E aí Vamos lá. Corta, entra bem com ela. Isso, isso aí, isso. Vocês estão vendo aí, estão observando que eu estou conseguindo trazer esse flap de tecido daqui para cá. Mas o objetivo é tapar a fenda, a fenda óssea. Aí vocês dizem, mas e essa lateral aqui? Essa lateral vai ter osso. E esse tecido tem uma capacidade gigantesca de recuperação, de proliferação. Para vocês terem uma ideia, daqui a 72 horas, eu espero essa mocinha sobreviver, para que eu possa mostrar para vocês. Esse vídeo não vai ser colocado hoje no canal, vai ser colocado daqui uma semana, duas ou mais. Portanto, fique na expectativa e eu vou fazer uma filmagem desta boca para mostrar para vocês como esse tecido tem uma capacidade de regeneração. A mucosa oral tem uma capacidade muito boa de regeneração. Então, a minha intenção foi exatamente isso. Fazer com que esse flap se mantenha vivo aqui. Ele está sendo mantido vivo porque a artéria palatina não foi afetada. E ele vai continuar sendo nutrido por essa artéria. Ele vai cicatrizar. E essa gatinha vai ter, é uma gata, uma fêmea. Ela vai ter a boquinha dela regenerada novamente. Aqui não deu para fazer a lateral não. Está ruim para fazer daqui. Pode cortar, entra com a estoura atual, né? Fui diferente, Pedro. Hã? Não sei se você vier de frente aqui, mas a gente vai se ligar. Ah, aqui vai, vai. Bem aqui, ó. O lugar de almano. É, acho que não é. O lugar de almano. Antes de me despedir, ao meu sambista mais novo, Deixa o samba acabar, o morro foi feito de samba, e samba vai ter que samba. Viva, viva a Alva Soares, viva a nossa alegritude. Antes de me despedir, ao meu sambista mais novo. Antes de me despedir, ao meu sambista mais novo. Aí, por ser o início do palato amado, você não pode cortar. Não pode cortar, senão eu posso afetar a arteria palatina, mas ele se estende. Nessa região aqui, do palato mole, entendeu? Onde termina o osso, o palato se estende. Não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar, o morro foi feito de samba, de samba vai ter que sambar. Viva a Alva Soares, viva a Nana Caine, viva a de Jorge. Muito bem, faz isso aqui. Aí, aí. Isso, ela não olha, ela tem que olhar lá. Maravilha, olha, esse sanguezinho que fica aqui, isso daqui, isso serve como material nutritivo para essa cicatrização. Às vezes, você olha, 48 horas depois, já está se fechando, é uma coisa impressionante. Né, Bata? Já tem isso aqui, né? Gente, é uma cirurgia tensa, tá? Às vezes, o pessoal brinca, pô, o cara canta fazendo cirurgia, porque quem canta seus males espantam. Ninguém tem noção o quanto é tenso uma cirurgia dessa, o quanto é delicada. Então, uma das formas que você tem de relaxar é cantando, porque quem canta seus males espantam. Então, uma das formas que você tem de relaxar é cantando, porque quem canta seus males espantam. Está colocando a mão na frente. Hã? Essa mão vai lá na frente. Eu sei, eu sei, eu sei. Isso, deixa eu tratar aqui, peraí. Isso, enxugando, querida. Isso. Muito bem. Está tudo caminhando dentro do que nós havíamos planejado. Está correndo tudo bem. Essa gatinha já vai ter que oferecer comida pela manhã, hein? Aí. Ela está com sonda nasogástica. Ela está? Ah, está. Ela está sendo alimentada por sonda nasogástica, segundo aqui a nossa anestesista. Aqui é a sondinha, o narizinho. Ah, é. Aí, tio. Esse fio é qual? É o Vicrio 3 eros. Quando dá muito zoom, ele perde um pouquinho da qualidade. Ah, é? Aí, sem o zoom, ele fica melhor. Muito bem, meus amigos. Conforme vocês viram, está certo? Aqui já está a correção da fenda palatina, certo? Como vocês acompanharam o vídeo desde o início, vocês vão ter essa oportunidade. Eu fiz o descolamento de um flap de pele aqui na mesma dimensão, em elipse, para juntar os dois, bem retilíneo. Então, esta região aqui, em menos de uma semana, já está coberta por tecido e esse palato vai se reconstituir. Pelo menos a parte mole, né? A parte óssea não vai ser agora com tanta facilidade, não. Talvez nem se reconstituir, né? Mas, o importante é que nós atingimos o nosso objetivo, tá bom? Muito obrigado, tá? Muito obrigado e não se esqueça de divulgar esse vídeo dando joinha, dando like, apertando o sininho, para que o Google referende esse vídeo para os membros do meu canal e outras pessoas, tá bom? Muito obrigado, viu? Obrigado.